E aí, edição, edição aqui, edição número 3, né, da Lendas Duny 25 Novas Titãs, por Jorge Pérez, né, é uma reuni, né, vai reuni, assim, essa capa, né, edição lá em 2018, 2019, tá, acho, 2019, 2018, não sei, custava na época 25, 90, reuni, edições da TZ18 de New Titans, 172 páginas, tá, A história é o roteio de bafo, com o Jorge Pérez, né, que é a primeira história, né, que vai ser a, turnar Troy efetando esquilosos, bem interessante, né, a gente vai ter turnar Troy, e o, e a Estelar, né, vai tá aqui em, com a Ravena Intemícia, e, claro, eles vão tá aqui, e o Mutano, né, o Cyborg, o Robin, e o, e o Kid Flash, o Fantasma do Homem Robô, e, claro, eles vão efetar o Mutano, o Mutano vai ser transformado, né, O Kid Flash, pra descobrir que tem os vilões aqui, o Robin Robô vai, interessante, que o Robin, ele surge um escudo, até o Cyborg fala, que, ele espera que, ele espera nada, que ele for, romper o vídeo de cozinha, aí o Robin comenta aqui, Fiquei sem espaço, desde que eu, Fiquei sem espaço, desde que eu, Registarei a banheira, e ele fala, Que é uma piada, Eu vou, sei que nunca sei quando tá falando sério, e quando é piada, Aí, ah, aqui, né, Tem que, né, Os titãs, eles vão se reunir, então, O Kit Flash, tá, Então, eles vão, Vai ter um manto, né, o manto vai, Vai ter uma Dunham Hold, né, De meio de uma origem da Patrulha do Destino, E a Ravenna, e o, É bem interessante, né, a história, Que ele vai enfrentar, né, E depois daqui, O Mutano vai se juntar a eles, Vai meio que ficar, Aliados, Porque é vingança, né, Com a Magani, E o, Tem que eles vão conseguir derrotar, né, Ela, E aqui, o Homem Robô, acaba com ele, né, Ele mesmo vai ser, Aí o, Deixa eu ter, né, Afinal, né, Eles queriam matar, Mas não deixar, O Gano deixou, É que vai ter essa capa, Que é bem bonito, Essa capa, Ajuda aqui, A Ravenna vai estar na faculdade, A Estelar vai conhecer esse cara, Esse cara vai ter, Envolvido com a Colmeia, Então, Esse cara, E a Dona Thorne, Vai, Os titãs vão salvar essa mulher, E, A Estelar vai perceber, Que o nome dela foi morto, Que ele, Ele é revela pra ela, Que ele é, Da, Com a Colmeia, Mas antes disso, Ele foi morto, E esse cara, Tá sendo julgado, né, Aí a gente, Tem, né, Essa história aqui, Tá, Aqui vai ter essa, Que vai ter essa, Que vai ter essa vacina, né, Fica a mãe dela, Aqui, Tá, 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 E vai ser o, O, Topolais, Então, Ele vai estar, No final, Vai ser revelado, Aqui, Vai ser ele, Tá, Que tava, ter feito então ele tava queimando, usar um avatar, então ele tem que usar a mesma onda, a mesma, que é a última história, vai envolver o enroi da união soviética, interessante que o Kitfash aqui vai comentar, o Kitfash ele é patriota, ele não vai gostar muito não, e eles vão resolver esse problema com o enroi, e esse aqui o enroi ele é, o enroi é bem legal né, lá, e ai aqui né, tem que ir inventando aqui o Kitfash aí, a misericórdia depois que o, o Poftin teve um guia da, da Polônia, então, ai né, ai tem ele comentando aqui a mulher que ele tava querendo salvar, que tava com o Viso né, que ia ser, tava com o Viso né, que ia ser, mandada né, ele ia matar ela, que ele ia matar essa, ele veio de um no dia que ele ia casar com ela né, que tava desmentindo esse Viso, e, depois do final da história, revelado aqui, é que ele queria matar ela, e, depois é revelado que ela, que ele voltou a Lio, porque ele amava ela, a noiva dela, e no dia que ele teve que matar ela, e no dia que ele ia casar com ela, então, a gente falou que ficou bacana, é, o tempo daqui acaba né, fala que vai continuar, eu vou no Mi 4, vou ter isso aí do Gavião Negro, então é isso, tchau.